E aí galera do Youtube, beleza? Júnior Pintor com mais um vídeo para você Hoje eu vou estar mostrando aqui como fazer a impermeabilização em pé de paredes Para evitar futuras infiltrações e os demais Nós vamos estar usando aqui o VedaPrem branco Ele já vem pronto para uso Como vai ser só os pés das paredes, não vai ser a parede toda Eu vou usar o rolinho de 15cm E pode ser também o de 23cm A depender da proporção, do tamanho que você vai querer impermeabilizar, beleza? E você que já não está inscrito no canal Se inscreva, ative a notificação para ficar por dentro do vídeo novo Vamos lá Aí galera É o rolinho de 15cm, né? Ele já vem pronto para uso Você vai aplicar em toda a parte dos pés de parede A depender do lugar que está tendo a infiltração Você usa na parede toda Entendeu? Aí o problema aqui é que a gente está dando mais nos pés de parede Que é os lugares que sofrem mais com infiltrações Salitas Essas coisas Fazendo a aplicação é bem simples Pode ser usado também com rolo de 23cm A gente aqui está usando de 15cm Sempre cuidando de forrar, né? O ambiente Aí o chão mesmo está forrado com a lona Para evitar respingo no chão Porque esse produto Ele é um pouco Bem resistente E é um pouco ruim de sair do piso Então sempre cuidando em forrar O local Para evitar respingar No piso A aplicação é bem simples aí Como vocês estão vendo Aí depois de aplicada aí A gente ainda vai dar o selador nessa parede toda, né? E fazer a aplicação da massa Se for na área interna Massa corrida Se for na área externa Massa acrílica E fica essa dica aí Beleza? Beleza?